Olá, o Aconteceu na Câmara está no ar. Na terça-feira, os vereadores votaram diversas matérias. Entre as mais discutidas, estava a de realocação de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A sessão ordinária começou com a retirada da maioria dos requerimentos polêmicos da pauta no sentido de agilizar a votação. Eram mais de 1.200 matérias. A maioria foi aprovada em bloco. A discussão ficou por conta do requerimento de voto de aplausos do vereador bispo José Luiz para o novo ministro do STF, André Mendonça. Ao final, os vereadores aprovaram, por maioria, o voto de aplausos. Na galeria da casa, a movimentação de trabalhadores da educação era em torno da aprovação de outro requerimento. Eles protestaram contra a realocação de recursos do Fundeb e comemoraram a aprovação de um requerimento do vereador Marcos Henriques, solicitando mais informações sobre a destinação de verbas do Fundeb. Os recursos já estavam alocados para a remuneração dos professores, dos trabalhadores, e isso fere a lei do Fundeb. Inclusive, ao fazer isso, a prefeitura, a gestão, contribui para não promover o rateio dos recursos do Fundeb, já que diversos estados, a exemplo de Pernambuco e de outras cidades do país, estão rateando as sobras do Fundeb com todos os trabalhadores e profissionais da educação. Então, a gente acredita que esse projeto prejudica muito aos trabalhadores em educação, que esse ano não tiveram reajuste, que fizeram todo o ensino remoto desde o ano passado, utilizando a sua energia, a sua internet, os seus equipamentos, computadores, celulares. Não recebemos nenhum incentivo, nenhuma verba, nenhum abono para promover o ensino remoto. Então, a gente acredita que esse projeto prejudica essa maneira e esse possível rateio do Fundeb, que beneficiaria aos trabalhadores em educação. Na verdade, foram 50 milhões que foram realocados, e hoje está entrando um projeto de realocação de mais de 24 milhões. Então, fica aqui a nossa indignação e, graças a Deus, nós tivemos a aprovação do balanço, do pedido de informação em que consta o balanço atualizado da execução orçamentária com os recursos do Fundeb, como também as demonstrações de nível de comprometimento dos recursos do Fundeb para com os servidores. Então, na verdade, os servidores que passaram aí dois longos anos trabalhando de maneira remota, gastando sua energia sem ter o seu reajuste e o seu reconhecimento, nesse momento, vem 74 milhões saindo dos cofres do Fundeb sem que eles fiquem com nenhum real. Isso é totalmente uma irresponsabilidade por conta do governo. Enquanto nós estivermos aqui para defender os trabalhadores, nós estaremos. Os parlamentares entraram em seguida na votação da pauta da ordem do dia, contendo 93 matérias. 14 vetos do prefeito Cícero Lucena, projetos de vereadores da casa, estavam na pauta da ordem do dia. Alguns vetos parciais foram mantidos e outros vetos totais chegaram a ser derrubados, como o que institui a avaliação periódica dos equipamentos esportivos no município de João Pessoa. E também foi derrubado o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Marcílio do HBE, que institui no município o programa de artesanato municipal denominado Nosso Povo, Nossa Arte. O líder do governo na casa, vereador Bruno Farias, fez um balanço positivo da sessão e explicou melhor a questão da realocação dos recursos do Fundeb. Na realidade não há nenhum mistério. Como se sabe, 70% do Fundeb, dos recursos do Fundeb, devem ser aplicados em valorização do magistério, portanto em remuneração. E 30% em manutenção e desenvolvimento da educação. Nós estamos ainda faltando duas folhas e meia. A folha de dezembro, o 14º, que é o prêmio Escola Nota 10, como também a metade do 13º, já que a prefeitura pagou a metade do décimo no meio do ano. E faltando ainda duas folhas e meia, a prefeitura já aplicou quase 69% dos recursos do Fundeb em remuneração, em valorização do magistério. Portanto, nós iremos, inclusive, ultrapassar os 70%. Daí porque essa é uma grita sem qualquer tipo de fundamento legal. A prefeitura, ao contrário, vem valorizando os professores. Tanto é verdade que o sindicato dos professores não abraçou essa causa, apenas algumas pessoas de maneira isolada, talvez de maneira partidarizada, politicamente orientadas, estejam fazendo esse protesto. Mas o fato é que a grande maioria dos profissionais em educação, dos trabalhadores de educação, sabem do esforço do prefeito Cistero Lucena, não apenas em valorizar o magistério, mas investir, sobretudo, em inclusão digital. Também na terça-feira, a Câmara Municipal de João Pessoa discutiu o relatório quadrimestral de investimentos na saúde da capital. O secretário de Saúde Municipal, Fábio Rocha, veio acompanhado da secretária executiva, Rossana Sá, e de diversos integrantes de sua equipe de trabalho para a apresentação de dois relatórios de gestão dos recursos relativos aos dois primeiros quadrimestres do ano de 2021. Foram duas audiências consecutivas, abertas pela vereadora Elisa Virgínia, com a presença do líder do governo Bruno Farias, e de diversos vereadores. Fábio Rocha discorreu sobre toda a rede da saúde do município, começando pelo quantitativo de servidores e passando pela rede hospitalar própria e complementar. Nas duas audiências, o secretário fez o detalhamento dos recursos públicos da saúde e da utilização deles. explicou todos os números relativos à transferência de recursos federais e estaduais, dando destaque aos gastos que o município precisou fazer para enfrentar a pandemia. O secretário de Saúde também foi questionado pelos parlamentares sobre temas como entrega de medicamentos em casa, testagem e vacinação contra a Covid-19, além do reforço da psicologia no atendimento das UPAs. Os esclarecimentos foram respondidos por integrantes da equipe em cada área. Ao final, ele explicou que os desafios com os cuidados na saúde são permanentes. A nossa luta no combate à Covid foi tremenda, porque tivemos momentos dramáticos, tivemos momentos de ter que buscar oxigênio em Recife, em caráter de urgência, e passou lá vidas. Nós entramos num momento onde subiu aquela curva do coronavírus no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Tivemos aí cidades com lockdown, não foi o nosso caso. Tivemos restrições apenas. E foi uma luta muito grande. E, infelizmente, o ideal seria o número de 1%, de 0,5% de mortos. Mas com essa doença, ninguém conseguiu isso no mundo inteiro. E aqui em João Pessoa, nós tivemos êxito, graças a Deus, no combate à Covid. Para os vereadores, a avaliação foi positiva das duas audiências. Os vereadores são cobrados em todos os lugares da cidade pelo serviço prestado pela saúde do nosso município. E aqui, o secretário fez a exposição dos números investidos, aonde esses recursos estão sendo aplicados, e a tentativa para que a gente possa ofertar um serviço cada vez melhor ao Pessoa. Esse é o nosso objetivo. Esse nosso trabalho aqui na Câmara, fazer essa fiscalização do executivo e também ofertar sugestões para que a gente possa melhorar esse serviço prestado para a população. Nós ficamos muito satisfeitos, porque, mesmo no ano desse pandemia, a Secretaria de Saúde dá uma demonstração de que fez um exercício perfeito, com a vacinação quase em 87% da população na cidade de João Pessoa, com a segunda dose, e as outras ações também continuando. É o momento que a população tem o direito de questionar, acompanhar de perto tudo que é feito com os recursos da saúde do município. É o momento em que a população tem o direito de sentar aqui nas cadeiras, onde os vereadores sentam, para fazer suas indagações. Então, a gente fez a avaliação desses dois períodos que a saúde pública do município vem dando à disposição à cidade de João Pessoa. A gente vive um período de pandemia e a gente pôde acompanhar de perto o que foi feito com cada recurso, com cada relocação, se foi destinada de acordo com o que foi dito. E a gente sai bastante satisfeito com todas as dúvidas sanadas e estamos prontos para a próxima audiência pública, já convocando a população para fazer parte. Muito boa, foi uma reunião bastante produtiva, foi duas em uma, a gente ficou aqui aguentando o tranco, mas foram passados, todos os orçamentos que foram previstos, o orçamento que foram executados, até quantidades de vacinação, quantidades de parto, percentual, abrangiu quase tudo que a gente precisava saber e também foram respondidas perguntas, tanto da sociedade, como também dos vereadores. A Câmara Municipal de João Pessoa homenageou com títulos de cidadão pessoense o empresário José Leodácio de Souza, carinhosamente chamado pelos clientes e os amigos de Seu Dedé. O título ao empresário José Leodácio de Souza, o conhecido Seu Dedé, foi proposto pelo vereador Carlão, que falou sobre a importância de reconhecer a cidadania de quem já é um pessoense de fato. Minha mãe já comprava o Seu Dedé no tempo que era uma tendinha ali, só uma portinha, como diziam. E como é bonito eu chegar aqui agora, as meninas do cerimonial conversando com isso, olha Carlão, eu já comprava o Seu Dedé desde 85, 87, 86. Então a história de um homem é a biografia de um homem de bem, que venceu todos os desafios, tudo que a vida colocou nesse homem, ele venceu. Há mais de 50 anos que Seu Dedé veio para a capital paraibana. Aqui construiu sua vida e investiu na cidade com a construção de um dos maiores e mais conhecidos supermercados de João Pessoa. Mesmo com a debilidade do tempo, Seu Dedé falou com a nossa equipe sobre a alegria em receber a homenagem. A homenagem foi prestigiada por seus familiares e amigos. Olha, para mim é uma honra estar participando com o Dedé, porque eu acho que é bem merecedor. Então só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que está acontecendo e agradecer por essa homenagem tão bela, maravilhosa, que eu acho que ela é merecedor. Na quinta-feira, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou o primeiro fórum anticorrupção. O evento híbrido foi realizado no plenário Humberto Lucena e presidido pelo vereador Dinho Dowsley, presidente da Câmara. O presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley, abriu o primeiro fórum anticorrupção da Casa ao lado do presidente do Tribunal de Contas Estadual, Fernando Catão, e da procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba, Sheila Barreto, além de outras autoridades convidadas. No plenário, diversos vereadores prestigiaram o evento. Pelo painel eletrônico, o primeiro palestrante foi o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Logo no início da fala, ele enalteceu o papel dos vereadores na luta contra a corrupção e da implantação do uso de ferramentas e da lei da governança. O ministro sugeriu, inclusive, que fosse a Câmara protagonizar isso em João Pessoa. O ministro Augusto Nardes ressaltou que, quando se fala em corrupção, é importante se pensar num trabalho preventivo, porque trabalhar punitivamente para ele é comodismo, porque aí fica mais difícil a recuperação do dinheiro que foi desviado. Ele apontou como uma possível solução para o problema é a criação de uma nova gestão de governança para se avaliar permanentemente os riscos de fraude e de corrupção nas gestões públicas. O segundo palestrante foi o professor e doutor em Direito, Rodrigo Valgas, de Santa Catarina. Ele exemplificou que a corrupção não é coisa só do Brasil e discorreu sobre causas e soluções, explicando que o combate a esse mal não pode estar acima de questões sociais, como o combate à fome e à miséria, por exemplo. O presidente do TCE da Paraíba, Fernando Catão, também foi um dos palestrantes e discorreu sobre o papel das tecnologias e das iniciativas do tribunal. Ele falou ainda sobre a criação de um observatório das políticas públicas do Estado. Fernando Catão e Ninho Dalsley assinaram em seguida um convênio que vai permitir a transmissão de cursos educativos para a formação de gestores do Tribunal de Contas através da TV Câmara. É um esforço conjunto das duas instituições no sentido de fazer cursos e palestras e eventos que venham a dar conhecimento e melhorar a capacitação dos servidores públicos e dos cidadãos em geral. Eu acho que você fez discussões sobre como aplicar recursos da educação, da saúde, as questões de segurança, as questões de mobilidade urbana. Então teremos um espaço para fazer as discussões técnicas e, resumidamente, através da montagem de programas, apresentar isso à sociedade. A procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba, Sheila Barreto, fez uma palestra sobre o combate ao desperdício como viés da corrupção. Didaticamente, ela falou sobre o desperdício de recursos públicos, trazendo números e reflexões acerca disso. O que é desperdício? Desperdício é tudo aquilo que, em vez de agregar valor, agrega custos. O próprio controle tem um custo, mas aí o custo é aceitável e diluível, porque a democracia, assim, exige a estrutura de controle. Então, o desperdício pode se dar tanto na forma de práticas simples, diuturnas, como esta do uso do copo de plástico, do uso do papel, do abuso do carro, no caso, público, para desvios de uso pessoal, quanto em categorias mais complexas, mais onerosas e impactantes, como os gastos excessivos de uma obra, paralisada, inclusive, ao custo temporal, ao custo material, e os gastos que são excedentes. Ou seja, você, além de gastar, gastar mal, porque gastou muito mais do que aquilo que era oficialmente e inicialmente planejado. Na palestra online do escritor e doutor em Direito, Tiago Mahara, os participantes tiveram acesso aos dados do ranking da percepção da corrupção no mundo. Ele refletiu sobre crise de valores, como a cultura do que seria a boa corrupção, ou seja, a do rouba, mas faz. Na tribuna, o procurador do Ministério Público Federal, Fábio Jorge Cruz, discorreu o quanto o dinheiro desviado pela corrupção poderia ser útil em diversas outras áreas e deu um panorama completo sobre o problema no Brasil e no mundo. Combater a corrupção é importante. Nós temos dados que revelam o impacto significativo que ela causa na vida do nosso povo, impacto econômico, impacto social, particularmente quando ela se concentra em duas áreas tão essenciais como saúde e educação, que podem mudar a vida, principalmente daqueles mais pobres. E está o combate à corrupção relacionado com outras políticas fundamentais. Então, o que os dados mostram, dados do nosso país, mas também dados internacionais, é que os países que têm uma educação de melhor qualidade, em que o povo está mais consciente do seu importante papel numa democracia, os entes de corrupção acabam sendo mais baixos. E a qualidade dessa democracia acaba sendo muito maior. Então, é importante correlacionar esses temas, essas políticas públicas fundamentais para que se possa, de uma forma completa, melhorar a vida do nosso povo. Saúde e qualidade, educação de qualidade, acabam refletindo também nos índices de corrupção e, portanto, retroalimentando um ciclo virtuoso. Se nós pudermos melhorar a educação do nosso povo, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, com uma sociedade muito mais engajada, que controle, que faça crítica da atividade pública e que, portanto, aperfeiçoe os mecanismos institucionais que podem fazer com que essas mesmas políticas públicas sejam prestadas com muito mais qualidade e efetividade. O combate à corrupção, ele trata de várias questões, ele é bastante complexo, mas, no esforço de síntese, eu poderia destacar, basicamente, investimento em educação, esclarecimento da população e fortalecimento também dos canais de transparência para que cada vez mais a população possa realizar controles sociais, investimento sólido também, forte nos controles internos públicos e também, naturalmente, por fim, investimento forte também nos órgãos de fiscalização e controle externo. O último palestrante do fórum foi o secretário adjunto de perícia e análise da Procuradoria-Geral da República, Tiago Misael de Jesus Martins. O presidente da Câmara, Dinho Dausley, encerrou o fórum fazendo um balanço positivo do evento e anunciou o interesse em dar os primeiros passos a caminho da lei da governança no município. Eu acho que toda a forma de transparência sugerida, inclusive pelos órgãos de controle e até pelo ministro, é uma sugestão para esta Casa Catar. E está de parabéns aí o ministro e a todos que comporam esse fórum no dia hoje, inclusive, do combate à corrupção, 9 de dezembro. É bastante importante com a presença, inclusive, de várias autoridades presentes dos órgãos de controle interno. Então, eu acho que a Câmara dá exemplo de transparência no dia de hoje, agradecendo a todos os vereadores que tiveram a hombridade de no dia de hoje não ter sessão ordinária e cederam o espaço do dia de hoje para ter esse grande evento a nível nacional, posso dizer, com palestrantes bastante conceituados que puderam contribuir, sim, com essa palestra no dia de hoje. E a programação continua. No próximo sábado tem um passeio ciclístico, será o pedal contra a corrupção e vai ter concentração a partir das seis da manhã no busco de Itamandaré e é aberto ao público. A gente sai às seis e meia o pedal, pedal anticorrupção, iremos até o posto federal ali na entrada da penha e retornando para a base lá do busco de Itamandaré no sábado. Será um prazer, não só eu, mas como os vereadores e os ciclistas participarem desse evento também que é uma forma também de a gente chamar a atenção da sociedade e de toda João Pessoa para que, não só no dia de hoje, mas para que essa semana a gente leve a transparência cada vez mais para a população de João Pessoa. O que aconteceu na Câmara fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri